São mais de 30 viaturas, mais de 100 policiais, a operação 3022. E o Alterosa Alerta acompanhou tudo, mas tudo mesmo com total exclusividade. Ninguém me contou. Eu fui lá conferir. O Alterosa Alerta hoje é uma matéria exclusiva. Vamos acompanhar uma mega operação do 22º Batalhão no combate à criminalidade violenta. Já estou aqui com o colete à prova de balas por questões de segurança. E você vem comigo para acompanhar com exclusividade esta mega operação. Vem comigo. Lançamento da Operação 3022 em homenagem aos 30 anos do 22º Batalhão. O objetivo da operação é preventiva e de repressão qualificada. Visando aí garantir e aumentar a sensação de segurança da população. Agora nós vamos acompanhar aqui também, logo, a operação. Vamos entrar aqui. É uma viatura do 22º Batalhão. E você acompanha tudo aqui no Alterosa Alerta. É, meus amigos, nós estamos aqui dentro da viatura. Major, nosso rumo aí é o Morro das Pedras. É, nós temos diversos focos de mandato, né? E alguns deles serão realizados no Morro das Pedras. Agora, nesse momento, nós estamos indo para lá. Exatamente. Exatamente. Estamos aqui em um dos locais, um dos alvos da Operação 3022. Aqui no Morro das Pedras. maconha e dinheiro também, óbvio. Ou seja, nessa área, tudo indica que ele estava usando aqui para esconder as drogas que pasteceriam aí as piqueiras, as bocas de fogo. Com certeza. Alguma coisa em sua defesa aí? Defesa só lá na frente do juiz. Esse material é seu? Nada, meu. Informação que é um indivíduo em fuga. Aqui nós estamos justamente no caminho da fuga deste homem. Tem aquela história, né, gente? Um momento de tensão, porque qualquer coisa pode acontecer, né? Valterosa Alerta é a única equipe da imprensa que está incursionada dentro do aglomerado. Acompanhando de perto a Operação. São cenas da vida como ela é. E agora o Pegasus bem em cima de onde nós estamos. É, meus amigos, nós continuamos acompanhando a Operação 3022. Major Quirino, né, a semana está só começando. Nós já tivemos esse preju para os pilas, para os traficantes. É, aumentamos aí o custo do crime para os marginais aqui do Morro das Pedras. Eles verem que não vale a pena essa vida aí. A gente fala, né, os caras não acreditam. É, se, 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 cadeia, cadeia de rodas e o caixão. Exatamente. Enquanto uns vão chorar, 99,9% da comunidade do Morro das Pedras pode ter certeza que ela vai ficar mais tranquila, porque tiramos a droga do seio dessas famílias. É isso, meus amigos. Os Alterosa Alerta acompanhou com exclusividade de perto, mostrando para você a dura realidade, né, do combate ao tráfico de drogas. A casa caiu e você continua aqui no Alterosa Alerta. Operação 30, 22, 1 e 22. Top, viu, Tiago? Essa semana, o 22º Batalhão completa 30 anos. Quem ganhou presente é a sociedade, né? 30 anos. É um batalhão dos mais emblemáticos de Belo Horizonte e do estado, porque pega ali, né, toda a região centro-sul e leste. Então, você tem ali Morro do Papagaio, Serra, Morro das Pedras, Barra Pesada, Renato. Alto Veracruz e também os bairros de Bacana no meio, né? Claro. Belmedele, Sion, né? Então, assim, é um batalhão que engloba toda a complexidade da cidade grande, né? E falando nisso, né, o Tenente Coronel Rocha, comandante do 22º Batalhão, está assistindo a gente aqui agora, né? Parabéns, o Coronel Rocha. E na Serra, Tiago, já são 513 dias sem homicídios. Isso é pra ser aplaudido, Renato. 513 dias sem homicídios. Precisamos aplaudir. Eu disse mais cedo, Renato, aqui na abertura do programa, você acha que polícia é da sorte? Ah, porque passou lá... Não, não. Tem que acordar cedo. Você saiu, Renato, estava de noite, as viaturas saíram, ainda estava tudo escuro, Renato. 5 e meia da manhã, a turma já saindo na operação, a gente tem as cenas aí exclusivas, né, Tiago? Aquela, olha, ali na frente do 22º Batalhão, as rapas saindo em alta velocidade, giroflex ligado àquele capeteiro, né, Tiago? E aí, Tiago, chega lá no morro, né, você tem aqueles becos de viela subindo no escadão e tal, aquela situação na hora que chegou lá da droga prendida, eu já estava até meio bufando, filho. Eu vi, rapaz. O povo no início falou, Renato, eu estou precisando fazer o cátio, ele falou, subir esse escadão de colete à prova de bala, filho. É pra qualquer um não, viu, Tiago? É por isso que eu digo, Renato, repito, um abraço à equipe do 22º Batalhão. Parabéns a você, Renato, pela disposição. Que acordou cedo também, porque é o seguinte, hein? É exclusivo, né? Pode procurar nos outros canais aí. Essa exclusividade se dá, se dá pelo fato da disposição. Renatão foi lá, agendou, preparou. Não tem CLT, não, Tiago. Não é privilégio, não, viu, gente? Isso é trabalho, viu, Renato? Não é esse, não tem nada, não. Vai na raça. E, ô, Tiago, outra coisa, só que um relato à vida real, né, que a gente entrou na residência ali, o pessoal permitiu, tá? E, assim, aí a gente vê a cena, a vida como ela é. Por isso que a gente fala, né, Tiago? Pra não entrar nessa vida do crime, a mãe chorando, irmã chorando. É triste, né, Tiago? Muito triste. Por causa aí, de repente, de escolhas erradas, e aí a família toda sofre. Então a gente também tem que mostrar esse lado da realidade, né, Tiago? Renato Rios Neto, parabéns a você. Alô, Coronel Rocha, um grande abraço. Um abraço aqui na turma toda. A toda a equipe, parabéns. 30 anos do 22º Batalhão da Polícia Militar. Um grande abraço a todos vocês. Renato, agora vamos dizer o seguinte. Você disse aí de mãe chorando, da tristeza da família quando vê um ente querido sendo preso. Isso quando vai preso? Porque quando bate de frente com o 22, Renato... É, se bater de frente é pipoto pra todo lado. Se bater de frente, o destino pode ser muito mais triste. Então vamos dizer, Renato, pra essa juventude, nossa audiência na Serra é gigantesca. Morro das pés, morro do papagaio. Morro do papagaio. Olha, o Veracruz. Você que às vezes tá tentando... É um dinheirinho fácil. Vem aquele vagabundo, aquele inimigo que diz... É o planto da sereia. A vida é fácil. Vai lá, ó o cordão de ouro, é nóis. Ô, Gê, cola com nós, Gê. Você vai entrar no board, cola com nós, Renato Rios Neto. Vamos dizer pra essa juventude, Qual é o destino de quem tromba com o 22? Qual é o destino, Renato, de quem escolhe o caminho errado, do tráfico de drogas, do mundo do crime? Qual é o destino de quem entra nessa bronca, Renatão? Destino, meus amigos, é um só. Sim! 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 Cadeia, cadeira de corda, seu caixão, que tem o dia.